Música Bambuí é um município de 22 mil habitantes que fica na região centro-oeste de Minas Gerais, pertinho da Serra da Canastra. Os moradores adoram cavalgadas e tem sua vida fortemente ligada ao campo. Não poderia ter melhor local para a realização de um curso sobre o manga larga marchador. Cresce na região o número de criadores e de interessados em conhecer mais sobre a raça. O curso foi promovido pelo Instituto Federal de Minas Gerais e recebeu os instrutores da ABCC-MM. A reportagem é de José Neto. Música O curso manga larga marchador para todos reuniu cerca de 20 pessoas, entre alunos do Instituto Federal de Minas Gerais de Bambuí e criadores. Todos interessados em aprender sobre a raça. Tem que estar ocorrendo mais curso para estar profissionalizando as pessoas, né? E a pessoa que é um criador, nem sempre ele tem a disponibilidade de estar treinando o seu animal. Então ele precisa dessa mão de obra. E com isso vai surgir mercado de trabalho, vai surgir emprego para essas pessoas que vão se qualificando para trabalhar com isso. Na programação, aulas teóricas sobre regulamento do registro, história da raça, manejo e nutrição. Também foram dadas noções de metodologia, de julgamento de morfologia e marcha. Os instrutores foram os árbitros da ABCC-MM, Thiago de Resende e José Ferraz de Oliveira. Música O Oeste sempre foi uma bolha no manga larga marchador. A criação vinha de Belo Horizonte até Pará de Minas. Aí saltava o Oeste de Minas e já ia para o triângulo. Hoje o Oeste está crescendo, está precisando de fomento, porque o gosto pelo cavalo, para fazer a cavalgada, aquela essência maior do cavalo nosso, que é a longa viagem, eles usam muito aqui nessa região. Para vocês terem ideia, a cavalgada da exposição aqui em Bambuí, da exposição regional, é acima de 2 mil cavalos montados, passa no meio da cidade. Então, olha, todas as cidades aqui têm essa cultura e o espaço para o manga larga marchador está aí. O manga larga marchador é uma realidade. Os próprios números da associação mostram isso a cada dia, o número de associados entrando, o número de animais comercializados. Então, há um interesse crescente na nossa raça. E nós estamos, através do curso, explorando algumas áreas que às vezes estão até um pouco paradas, ou algumas áreas que têm potencial de desenvolvimento da raça. O curso também tem essa função, levar o conhecimento e despertar o interesse e ajudar o desenvolvimento do marchador em todas as regiões do Brasil. A organização foi do Núcleo do Alto São Francisco e do NEC, Núcleo de Estudo em Equideocultura. A gente procura diversificar as atividades ao máximo, trazer o pessoal que gosta do cavalo, um atrativo, o pessoal aí está aprendendo, a diversificação das atividades aí, para estar sempre adquirindo um maior conhecimento aí. A gente está entrosando, né? A criação de cavalos é uma tradição no centro-oeste de Minas. E o Mangalarga Machador ainda tem muito potencial para crescer na região. A Prefeitura de Bambuí, em nome do presidente do Núcleo, o Bruno, nos deu um lote perto do loteamento novo aqui, para a construção da sede do nosso Núcleo. Aí, com a construção da sede, nós vamos fomentar mais ainda o Mangalarga Machador na região. Um dos grandes gargalos hoje é a mão de obra. Então, a pessoa geralmente vai trabalhar em um áreas, mas sem ter uma formação adequada. E esses cursos vêm de encontro a essa necessidade, a essa defasagem que existe na formação da mão de obra. E por ser uma instituição, o papel seria justamente promover mais encontros, aproximar a comunidade ao cavalo, de forma que eles tenham conhecimento, saibam aplicar da maneira correta todo esse aprendizado. Nós gostamos muito de cavalgada aqui na região. Já existem provas também na região. E o Mangalarga Machador, eu acho que é o que mais atende. Os professores e coordenadores do IFMG estavam empolgados com a realização do curso no campus. Eles viram na iniciativa uma oportunidade de ampliar o conhecimento dos alunos, de cursos como zootecnia e agronomia e a formação de uma mão de obra especializada. Aqui a gente não tem uma disciplina específica voltada nessa área. Então, os cursos curriculares são muito importantes para eles. E agora que a gente está equipando o setor de equinocultura, os alunos estão tendo um interesse maior. Então, com a ajuda do grupo de estudo de equino, a gente conseguiu realizar esse curso aí e viu que o interesse dos alunos tem cada dia crescendo mais nessa área, que é um nicho do mercado que está cada dia maior. Sendo o Mangalarga Machador uma raça importantíssima para o Brasil, inclusive no exterior, temos exportado muito isso aí, o governo tem sim que incentivar, investir. E as escolas, como por exemplo o Campus Bambuí, do Instituto Federal de Minas Gerais, é uma escola com foco em cursos da área de agropecuária, é sim uma atividade de extrema importância. Eu tive a oportunidade de participar desse curso no ano passado aqui em Bambuí e felizmente houve uma parceria agora com o IFMG e com a associação novamente, trouxeram um curso, estão montando um centro de estudo de equinos no IFMG, que vai contribuir para o resgate e fortalecimento do Mangalarga Machador na região. O Instituto Federal, preocupado com a comunidade, está criando este setor de ecoterapia. Ele será inaugurado em breve e para isso o Instituto espera contar com a ajuda de parceiros. As obras estão na fase final. O IFMG espera contar com a ajuda da comunidade, prefeituras e empresários. Cavalos Mangalarga Machador serão doados para ajudar na terapia. Existe uma demanda para essa área de ecoterapia na comunidade por não existir na região nenhuma atividade relacionada e a gente viu que existe a demanda de pessoas com necessidades especiais que demandariam esse serviço e aí a escola entrou para ajudar a comunidade juntamente com o núcleo e outros profissionais da cidade. Legenda Adriana Zanotto